Mas assim, velho, aí também, eu não lembro onde foi que aconteceu, foi você que me mostrou esse vídeo? Que um cara foi assassinado, aí o corpo dele foi numa lotérica, aí os caras puseram aquele bagulho prateado, né, pra tampar o corpo e a fila da lotérica continuou, tá ligado? Ah, também teve caso dentro de supermercado que ficou um corpo lá... É, que a pessoa passou mal, assim, não posso ser sincero, cara, assim, nesse aspecto, eu sou bem pragmático, Tipo assim, você vai fazer o quê? O dono do quiosque vai fazer o quê? Ele vai fechar o quiosque, velho? O cara tem que sobreviver também, cara, assim, você entende? Mas a polícia liberou? É, porque você foi lá, fez a perícia, tal, liberou, cara, meio que também o cara não tem culpa, ele vai parar de trabalhar, né? É foda. Aí o... por que que é de de Guga Noblá? O Guga Noblá falou alguma coisa? Não, porque ele postou o vídeo. Que realmente, assim, a normalização da barbárie... Vamos lá. Vida que segue no quiosque onde assassinaram três médicos no Rio de Janeiro. O Uber me contou que poucas horas depois do tiroteio o quiosque já voltou a atender clientes, o que levanta dúvidas da eficiência da perícia. Estou no Rio hospedado a 600 metros de local, já tentei em um quiosque ontem duas horas antes do assassinato. Toda força pra sair da vida. É, o Guga não falou besteira, ele falou uma coisa que é verdade. Você pode pôr em dúvida aí a eficiência da perícia, já que foi uma coisa muito rápida. Eu não entendo disso, tá? Mas, realmente, é algo que talvez pode ser questionável. Agora, assim, normalização da barbárie... Irmão, não é o quiosque abrir horas depois que é a normalização da barbárie. A normalização da barbárie é o cara sequer ser morto ali, sabe? Na orla, num bairro nobre. O cara chega lá e atira nele e sai fora e beleza, aconteceu. Tipo, mano, pelo amor de Deus... Você sabe que eu já vi um crime desse na minha frente? É sério? Em 2018, eu tava comendo um temaki. E aí, de repente, eu comecei a ouvir fogos. Falei, caramba, fogos, velho? A essa hora? Fogos. Por que que tá acontecendo fogos? Aí, meu, e um... Não chegava a ser luz, mas, assim, umas piscadelas. Cara, quando eu pus a cabeça pra fora, assim, basicamente, uns traficantes tinham, assim, uns cinco, saíram de um gol do lado da minha casa. E metralharam uma Q3 blindada com um traficante indígena. Coloca aí, coloca aí pra você ver a foto disso daí. Coloca assim, é... Rua Coelho, Lisboa. Traficante morto. É esse aí. Aí, ó. Eu tava... Olha as fotos. Eu estava aí. Homem morto. Eu estava a três metros. Será que tem... Tem as fotos? Põe as fotos aí. Ah, deixa eu ver se tem essa matéria da folha, porque normalmente as antigas... E aí, assim, a gente foi lá ver, né, meu? Porque, beleza, deram os tiros, aí os caras saíram. Aí, eu fui ali ver. Eu tava onde tava mais ou menos essa mulher de coque, não essa que tá sentada, essa em pé. Eu olhei, assim, dentro do carro, o cara tava todo estribuchado. O rosto dele tava todo furado. E aí, quando chegaram... Chegou o resgate, né? Tiraram o corpo, tentaram reanimar, mas, assim, tentaram por procedimento. Porque, assim, não tinha mais o que fazer. O cara já tava todo destraçalhado. E foi isso aqui, meu? A data? 24 de julho. Ô, louco. É. Ô, louco. 24 de julho de 2018. Eu lembro bem desse dia. Nossa. É... É isso, cara. Nós estamos vivendo nisso. Num país onde essas coisas acontecem. Sabia que, tipo, eu... Quando eu morava com a minha avó, a gente já teve a casa invadida. Tipo, eu tava com ela. Tipo, entraram na nossa casa. Mano, foi uma merda. Sério? Mas te fizeram refém e tudo. Não, a gente... A gente foi... Mano, nunca vamos esquecer disso. A gente entrou. A gente tava na cozinha. A gente foi pra sala. Era carnaval. Quando a gente chegou na sala, tinha dois caras lá. Mano, meu avô tava no quarto. Eu só lembro de meu avô me puxando, assim. A gente voltou pra cozinha. Saiu pela... Pelos fundos. Pelos fundos. Aí a gente subiu, tipo, pro nono andar. Chamou a polícia de lá. E, tipo... A história engraçada é que, assim, eles não fizeram nada. Meu avô continuou dormindo. Eles roubaram a carteira de meu avô. E meu avô continuou dormindo. Ele só ficou sabendo quando ele acordou, tipo, quatro horas depois. Que invadiram a casa. E é isso. É foda, né, cara? É foda. Vire, mas recebo. Renan, eu sou de outro estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de outro... Você quer ir no congresso? Tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana. Porque, às vezes, a grana... Você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui. Nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato com a nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.